Saúde a igreja nesta manhã com a paz do Senhor, Deus abençoe a cada um. Nossa, hoje o restaurante tá nem cinco estrelas, tá dez estrelas, né? Jesus é bom o tempo todo. Vamos adorar ao Senhor, que em breve nós vamos trocar a nossa cruz por uma linda coroa. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, Deus sabe, a nossa vida é um sopro, né? A minha cruz eu não vou abandonar, pois com ela vou chegar na presença de Jesus. A minha fé nada poderá roubar, pela coroa vou trocar, naquele dia a minha cruz. Quando a trombeta tocar, nada vai me segurar. Pro céu eu sei vou voar, em direção ao novo lar. Lá nos portais, celebrarei, ao amado noivo, abraçarei. Quando a trombeta tocar, para o céu eu subirei. Eu sei que não é fácil suportar, às vezes dá vontade de parar. O inimigo quer me ver cair e tenta com suas setas me atingir. Mas quando eu clamo o sangue de Jesus, eu sinto o escudo sobre mim. Então recebo forças outra vez, pois lembro-me de tudo que Ele fez. Se a minha fé firmada nele está, eu sei que a vitória vai chegar. Eu não vou abandonar, pois com ela vou chegar. Na presença de Jesus, a minha fé nada poderá roubar. Pela coroa vou trocar, naquele dia a minha cruz. A minha cruz. Obrigada, Jesus.